O governador Valadares, a Polícia Militar, apreendeu grande quantidade de entorpecentes, craque e maconha na região dos bairros São Raimundo e Vila Isa. O cabo Guilherme Lemos participou dessa ocorrência e vai contar pra gente aqui sobre isso. Nós montamos uma operação com o objetivo de monitorar o local. Durante esse monitoramento, observamos um veículo chegando e indivíduos saindo dessa residência de forma rápida, com pressa e colocando uma mala no interior desse veículo. Esse veículo saiu do local, passamos essa situação pra rede rádio e com isso conseguimos abordar esse veículo em uma outra localidade. No interior desse veículo foi encontrada a referida mala. Dentro dessa mala foram encontradas diversas substâncias semelhantes, a maconha e a craque. 24 barras de maconha, algumas barras de substâncias análogas à craque. Com essas informações e ainda monitorando o local, tentamos fazer a abordagem ao referido local já conhecido pelos militares da Quinta Cia como local de tráfico de drogas. Durante essa tentativa de abordagem ao local, observamos, montamos um cerco e observamos em duas janelas sendo arremessadas substâncias que foram, num determinado momento, tendo a certeza que eram uma substância semelhante à maconha. Com isso, entramos na residência e conseguimos fazer a prisão de mais dois indivíduos. Um indivíduo tornozelado, que estava com o mandato de prisão em aberto, e mais um indivíduo no interior da residência.